Na sessão plenária desta quarta-feira foram lidas mensagens do Poder Executivo e também do Poder Judiciário. O deputado doutor Hélio, do MDB, apresentou requerimentos sobre a sessão especial do Dia Mundial dos Animais de Rua. O presidente da casa, deputado Franzé Silva, apresentou o voto de pesar à família de Maria de Fátima Lima Castro, militante do PCdoB e dirigente do Sindicato dos Telefônicos. Ela faleceu na manhã desta quarta-feira. O deputado Francisco Lima, do Partido dos Trabalhadores, parabenizou o governo do Estado pela entrega de obras na região sul. O deputado Mar de Menezes comunicou que a audiência pública sobre a situação da GESPISA será no próximo dia 10 de abril. O deputado Evaldo Gomes, do Solidariedade, em pronunciamento, falou sobre reclamações de falta de energia elétrica e a má prestação de serviço da empresa distribuidora de energia na zona leste de Teresira e em todo o Piauí. E, juntamente com o presidente da casa, deputado Franzé Silva, cobrou explicações. Isso tem sido rotineiro. Toda vez que chove em Teresina, especialmente, falta energia. A zona leste passa um dia e meio sem energia. Quer dizer, comerciante perdendo suas mercadorias, pessoas que necessitam, carecem de energia, porque muitas vezes está acamado, tem sofrido na pele essa falta de energia. E a gente fez esse pronunciamento hoje, já tramita aqui na casa um pedido de CPI para que a Equatorial possa, de fato, apresentar para nós parlamentares, representantes do povo, por que está ocorrendo isso. Quando eles assumiram aquela companhia, eles falavam que iam fazer grandes investimentos, especialmente na capital. E, no entanto, a coisa só piora cada dia. Ou seja, na época da CEPISA nós tínhamos muitos problemas, mas agora piorou. Então, a partir disso, é que a gente vai começar a debater mais esse tema aqui nesta casa, inclusive com o pedido de CPI, porque já tem um pedido tramitando, e a gente agora vai conversar com o presidente da casa, deputado Franzé, que já tem, inclusive, já tem conversado com a direção daquela companhia. Mas, se eles persistirem e não apresentarem um plano consistente de investimento, a gente vai ter que colocar em prática sem essa CPI, porque nós temos que pensar no povo.